Aproveitando ainda também a presença desta comitiva, dirigindo-me aqui ao Dário, ainda o Presidente da Assembleia Municipal, o porquê de recandidatar-se com esta equipe com quem tem trabalhado há quatro anos? Antes de mais, a nossa recandidatura tem toda a lógica de ser, uma vez que isto é um projeto em conjunto, da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal e das diversas candidaturas às juntas de freguesia, uma vez que é um projeto que foi começado há quatro anos, mas que não está acabado. Nós, em nosso entender, e em meu entender pessoal, em entender o nosso grupo da Assembleia Municipal, o trabalho que foi desenvolvido pela Câmara Municipal foi realmente um trabalho excelente. Foi um trabalho de criar condições para nos próximos quatro anos podermos investir no nosso Conselho como ele merece e como ele precisa. E nesse caso fazia todo o sentido nos recandidatarmos para mais quatro anos para acabarmos este projeto, para criarmos condições para o nosso Conselho ter realmente condições dignas como bem merece.